Como o som de muitas águas Que correm em direção ao mar Eu quero te ouvir falar Me separei pra te ouvir Estou aqui pra te encontrar Quero me derramar Me esvaziar do que me afasta de ti Eu abro meu coração pra te ouvir Vem falar comigo, Deus Vem falar comigo Vem falar comigo, Deus Preciso ouvir tua voz Como o som de muitas águas Que correm em direção ao mar Eu quero te ouvir falar Me separei pra te ouvir Estou aqui pra te encontrar Quero me derramar Esvaziar do que me afasta de ti Eu abro meu coração pra te ouvir Vem falar comigo, Deus Vem falar comigo, Deus Vem falar comigo, Deus Preciso ouvir tua voz Vem falar comigo, Deus Vem falar comigo, Deus Vem falar comigo, Deus Preciso ouvir tua voz Vem falar comigo, Deus 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 Preciso ouvir tua voz Vem falar comigo, Deus Vem falar comigo, Deus Vem falar comigo, Deus Preciso ouvir tua voz